Música Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui pra avisar que eu vou fazer a batalha de intros Então já vai começar Então vocês já podem botar nos comentários Hashtag batalha de intros Que eu boto duas intros para compartilhar E vocês botem nos comentários qual vocês preferiram E assim vai indo Então os dois primeiros participantes que botar Hashtag batalha de intros vai competir um com o outro E é isso, gente Tchau, era só pra avisar mesmo Não se esquece de botar nos comentários Hashtag batalha de intros Pra quem quiser participar Tchau, tchau